Epa, what up Youtube, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo O meu nome é Riggs e meu ano como prometido é do vídeo Trago-te aqui mais um react das novas músicas do Dillaz Dillaz lançou agora um álbum chamado Oitavo Céu E a música que vamos ouvir chama-se Papaya Meu mano, vamos lá, vamos a isso, vamos entrar Dillaz, Papaya Vamos lá, vamos lá Dillaz, Papaya, Tiago Marinho, Made in LX, Made in LX Aí está ele O V, 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 Verdadeiro O homem está a falar, o que é isto, é um scan, está uma impressora 3D ou o que? Este é aquele videoclipe que tem a cabeça gigante Oh my God, pois é filho Pera, 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 pera Diz-me um ET boy que eu moro na lua Diz-me um ET boy que eu moro na lua E na altura um doutor boy o sol se desmaia Tô com os arnetas girar na rua Com um quilo dentro da carrinha da gandaia Sem da minha equipa não falo da fira Nossa, não espiga, não fala, não maia Tô numa altura que eu não ligo a fruta Mas diz quem me chupa que sabe a Papaya Diz quem me chupa que sabe a Papaya Diz quem me chupa que sabe a Papaya Trinta que morreram, provaram da pura Uma oprimia desde o casal a da Maia Três da madrugada passa a viatura E eu não sei quem fuma, não sei quem pai Não, tô com o pé descalço a pisar a latrar Tá bom, na minha calça vês batom Eu sei que o teu sonho é ter um desta roça Tão roça que a testa no... Booth Drillings! Eu sei que não éramos muitos Estavam mais despertas A tua amiguinha que entrou a pé juntos Acabou com as pernas abertas Ah bom, ah bom... Eu tava a prestar atenção na letra Mas agora é que eu entendi que isto é um drill, mano Eu tô com bongos, não na pront Diz etiqueta que eu não tenho modos Fala santinho que não partas Bora Dread! Ainda acabas na Fátima Lopes Diz-me é t-boy que eu morro na luta Fátima Lopes não, mas na Cristina Ferreira, caralho! Com sarneta girar na rua Com um quilo dentro da carrinha da gandaia Sei da minha equipa não falo da fuga Com sarneta? Estou numa altura que eu não liga fruta Mas diz quem me chupa que sabe a Papaya Isso tá fixe, Dillaz! Diz quem me chupa que sabe a Papaya Caralho, mano O que é isto? Cinema 3D? Blender? O que é esta merda, bro? Com caralho, mano Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Bora! O que é aqui? Oh mano, isto tem plé de referências Olha aqui Se tu fores a ver Este videoclipe é tão tripante Mas acaba por fazer sentido Tem plé de referências, mano Eu acho que Portanto, nada é ao acaso Nada é feito por acaso E há aqui muitas coisas que acabam por Acabam por fazer muito sentido Como por exemplo Aqui as pessoas a entrarem na cabeça do Dillaz É como se fossem pensamentos a entrar na cabeça do Dillaz É como se fossem alguém a fazer uma lavagem cerebral É como quando te falam ao ouvido e te dizem o que fazer Estás a ver? Estás a ver? Foda-se! E... Entre isto, há outras referências Penso eu que seja essa analogia, meus amigos Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? É o que você vê? É o que você vê? está mesmo bom mano olha esta é a imagem da capa mano que é ele dentro da cabine telefónica ele é o man de capuz dentro da cabine telefónica mano isto está muito fixe mano calma 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 que eu não quero ouvir as outras músicas eu não quero ouvir outras músicas ainda não está na altura eu ainda não ouvi o álbum todo ainda tenho que ouvir o álbum todo isto estreou há muito pouco tempo eu quero muito ouvir o álbum mas agora comecei por ouvir estas duas músicas e agora sim irei entrar para ouvir o álbum irei entrar a fundo a ouvir a sequência toda para entender aqui a mente do Dillaz muito obrigado aí Dillaz pela partilha muito obrigado por deixares as pessoas entrar na tua cabeça na tua consciência bom mano continua aí forte a fazer som e a fazer música pá nóis todos obrigado pessoal deixa-me aí um comentário que fica por aqui a reação o react o Snitans fica por aqui deixa-me aí um comentário diz-me o que é que tu achaste meu mano diz-me se gostaste diz-me se gostaste do beat diz-me se gostaste da letra diz-me se há alguma parte da letra que tu gostaste mais diz-me se vês alguma referência no videoclipe inscreve-te também no canal se ainda não és inscrito ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo e deixa aí um likezão fortíssimo se tu gostaste pá muito obrigado pela tua presença um grande e forte abraço aqui de Taman Rix vejo-te aí num próximo vídeo Fui Taman Rix 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 Obrigado.